O projeto é de autoria do então deputado José Neyascari e teve como relator na CCJ o deputado estadual do PSD Darcy de Matos. Na reunião de hoje, o PL teve devolução de voto vista feita pelo deputado do PT Dirceu Dresch. Ele votou com o relator pela aprovação da proposta, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras em Santa Catarina. Segundo Dirceu Dresch, a matéria, além de valorizar os profissionais da área, contribui com a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva. Faz justiça com as pessoas que têm dificuldade de audição, possam acompanhar o processo do desenvolvimento da sociedade, do conhecimento. Então o projeto de lei, ele traz um elemento fundamental que é a língua de Libras, que garante essa perspectiva para as pessoas que têm esses limites. Antes de ser votado em plenário, o projeto tem que passar por outras duas comissões, a de finanças e tributação e a de trabalho, administração e serviço público. Ainda na CCJ, os parlamentares aprovaram o PL que institui a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens e também a proposta que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina.